Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 134 e 135. E o que representa o Salmo 134? Vejamos. O Salmo 134 é indicado para bendizer e agradecer a Deus pelas suas dádivas, como fazer cair a chuva benéfica para suprir a terra e a humanidade, pela vida e a proteção dos animais e pela união dos povos. As pessoas também perguntam. O que significa o Salmo 134? O pequeno Salmo 134 oferece a melhor representação imaginável da vontade dos servos do Senhor. É perfeitamente coerente que seu foco está em Deus e na honra que Ele merece. Esse louvor vem dos lábios das pessoas comuns e é ecoado pelos servos especiais carregados com os serviços no santuários e que Deus seja louvado. E assim, seguimos para leituras. Salmos 134. 1, Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. 2, Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor. 3, O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. 3, E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 134. 4, E seguimos para leituras das orações dos Salmos 135. Orações fortes para quebrar barreiras, e abrir portas, e todos os nossos caminhos, e assim, possamos encontrar as proteções divinas, em nome de Jesus, amém. 5, E o que representa o Salmos 135? Vejamos. No Salmos 135, o salmista exalta o Senhor Deus por sua grande força, poder e bondade, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável, diz ele. De fato, nosso Deus é grande e o seu nome é eterno. Grandes e maravilhosas são as suas obras em Israel e na igreja, ao longo do tempo. As pessoas também perguntam. Qual a mensagem do Salmo 135? Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E assim, seguimos para as leituras. Salmos 135 1. Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. 2. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atros da casa do nosso Deus. 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. 4. Por que o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu próprio tesouro? 5. Por que eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses? 6. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. 8. O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais? 9. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos? 10. O que feriu muitas nações, e matou poderosos reis? 11. A Sion, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. 12. E deu a sua terra em herança, em herança Israel, seu povo. 13. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. 14. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá com respeito aos seus servos. 15. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 16. Tem boca, mas não falam, tem olhos, e não veem. 17. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. 18. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. 19. Casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Aral, bendizei ao Senhor. 20. Casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. 21. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 134 e 135. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.